O programa que concede bolsas de estudo no exterior, o Ciência Sem Fronteiras, está com as inscrições abertas até o dia 29 de setembro. As vagas são para a chamada Graduação Sanduíche em 21 países. Ao vivo, quem tem mais informações para a gente é Ricardo Carandina. Boa noite, Ricardo. Olá, Odile, boa noite a você e a todos. As bolsas são para estudantes de graduação que concluíram pelo menos 20% e no máximo 90% do currículo e que querem fazer uma parte do curso no exterior. Existem vagas para países como Espanha, Alemanha, Estados Unidos, Japão e Canadá. O estudante precisa ter feito pelo menos 600 pontos no Enem e é necessário apresentar também um certificado de proficiência que comprova que o aluno tem domínio do idioma aceito pela instituição onde ele pretende estudar. Também é necessário estar cursando uma das 18 áreas aceitas ou uma das 18 áreas contempladas pelo programa Ciências Sem Fronteiras que incluem aí engenharias, ciências exatas e da terra, biologia e ciências da saúde. A bolsa custeia a permanência do estudante no país durante o período de estudos. Além da mensalidade paga em moeda local, o estudante recebe um auxílio em instalação, auxílio deslocamento para compra de passagens aéreas e auxílio material didático para compra de tablets e computadores portáteis. As inscrições podem ser feitas na página do Ciências Sem Fronteiras na internet até o fim de setembro. E também a partir de hoje estão abertas as inscrições para uma avaliação que atesta o domínio que o candidato tem da língua inglesa. Neste caso, podem participar estudantes de graduação, mestrado e doutorado de universidades federais, institutos federais de educação e universidades estaduais conveniadas. Podem participar ainda professores e servidores de universidades federais e institutos federais, estudantes de centros de pesquisa cadastrados na coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, a CAPES, e estudantes candidatos do programa Ciências Sem Fronteiras. As inscrições ou outras informações podem ser obtidas no site Inglês Sem Fronteiras, que é um programa que foi criado para aprimorar o domínio na língua inglesa dos universitários brasileiros. Aldiray.